Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Reis, atleta de levantamento de peso olímpico. Hoje vocês vão acompanhar o meu sábado de treino. Vem comigo! Bom, hoje o treinamento de sábado é um treinamento com um pouco mais de potência. A gente vai fazer um pouquinho de arranco em pé. Vamos fazer deadlift pesado e agachamento de costas pesado. Só pra cumprir a planilha da semana e depois descansar pra semana que vem. Vamos aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado. Nós acabamos de terminar uma semana muito longa de treinamento. Medina fez várias treinamentos, 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 também tínhamos muitas pôles, tínhamos muito... Tudo. Temos muito isso aqui. Como foi a semana? A lot. A lot. O que foi o highlight da semana? Cleaning. Cleaning? Doer clean. Isso é verdade. Medina acabou de voltar da doença de uma doença. Então, agora ele está conseguindo trabalhar na doença. Eu estou começando a sentir um pouco melhor. Eu estou conseguindo engajar mais o meu lado esquerdo. Também, para manter os braços na barra. Então, minha técnica está melhorando. Então, estou muito ansioso para o futuro. Vai ser muito bom treinar, junto com Medina também. Ele é um super-heavy, de novo lifter. Então, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos lá. Se inscreva no canal. Então, nesse momento, é uma super-alte. A gente estarby na super-alte da interferência. of course, 付 romanos. Revivi e abrindo as chancesões deste 거. Isso vai發. Fich자 do Tch encourage beforehand, O Tch presente Regie. Go. Tem que fazer um dedo pesado e um dedo pesado. A gente tem que meter online, voar o chão nesse mesmo, ou consegue a gente conversando. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos fazer a sala. É muito bom, né? É muito bom. 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 É muito bom.